Boa tarde, bom dia e boa noite a todos. Obrigado por aderir a este webinar da OMC APUIN sobre a gripe sazonal e prevenção e controle de perspetivas nacionais e regionais. Damos as boas-vindas a todos, particularmente aqueles que se juntam de longe ao tardiamento ou se depara, os novos a aparecer. Esta é a rede de informação da OMC para epidemias para a ciência e tradução de conhecimento em emergências. Com estes webinars EPI associados em digestos, o nosso objetivo é traduzir a ciência em acessível formas compreensíveis e relevantes de provas a ações e decisões informadas em preparação e resposta a emergências. Hoje, temos um grande painel para discutir o nosso tópico. Os nossos oradores são a doutora Maria Vankerkov, diretora em exercício do Departamento de Preparação para Epidemias e Pandemia e Prevenção na Organização Mundial da Saúde. Doutor Nizar Machuadi, gerente EPI no Ministério da Saúde na Jordânia. Doutor Joshua Mott, conselheiro técnico no Departamento de Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias em WH, Sr. Francisco Nogueira, consultor no Programa Especial de Imunização Integral no PAN-BICAM. Organização Senhora Shosana Goldin, oficial técnico no Departamento de Epidemia e Pandemia, Preparação e Prevenção. WH, professor etusioso Itani, professor do Departamento de Virologia do TOKU, Universidade no Japão, e o nosso moderador hoje é o Dr. Gina Saman, chefe de unidade da Plataforma Global de Preparação para Pandemias. Forma dentro do trabalho dessa organização. Algumas tarefas domésticas. Este webinar está a ser transmitido ao vivo no canal EPI do YouTube. O webinar está a ser gravado e depois a gravação estará disponível no nosso site e no nosso canal no YouTube. O endereço aparecerá no gráfico que apresentei na petição está disponível hoje. Em francês, espanhol, português, russo e árabe. Por favor, vá para a interpretação do ícone Global Global para aceder e selecionar o idioma. Convidamos-o a todos a postar o seu nome. Localização e organização na caixa de chat. Vamos adorar saber de onde está a juntar-se a nós. Por favor, adicione quaisquer perguntas que possa ter à caixa de perguntas e respostas. Não no chat. Para podermos acompanhá-los mais facilmente. Então, sem mais caçadas, vou terminar a palavra com Maria Van Kerkhove para as boas-vindas deste webinar e... Oh, obrigada. Agnos, e lá a todos. Então, sou a Maria Van Kerkhove aqui sentada aqui em Genebra na Organização Mundial da Saúde. Bom dia. Boa tarde. Boa noite e muito obrigada por se juntar a nós neste importante webinar IP1 sobre prevenção e controle da gripe sazonal. Então, hoje temos um grupo incrível de especialistas e panelistas para discutir isso, ao qual chegaremos muito, muito rapidamente. Mas queremos realmente destacar o valor da prevenção e controle da gripe para a epidemia e preparação para pandemias. Gripe sazonal. Tenho três chaves. Mensagem-chave que sei que serão reforçadas por todos os oradores de hoje. A prevenção e controle da influência sazonal inclui o uso de todas as ferramentas disponíveis. E isto inclui vacinas. Mas também inclui antivirais e outras terapêuticas e medidas de saúde pública e sociais que previnem infecções. Reduzir a morbilidade e a mortalidade e como os países do Hemisfério Norte estão atualmente. A experimentar os seus meses mais frios de outono e inverno, veremos surtos sazonais de gripe. E este é um bom momento para refletir sobre a gripe sazonal nacional. Programas de prevenção e controle. O que funciona bem? Não. O que precisa de ser fortalecido e para aqueles de vocês que estão no Hemisfério Sul. É muito útil considerar a temporada de gripe de 2023 para. Prepare-se para a próxima temporada em 2024. Países de rendimentos elevados, bem como países de baixos rendimentos. Segundo ponto principal, a vacina contra a gripe sazonal está no topo da agenda de muitos países. E isso é importante por uma série de razões. Primeiro, prevenção. Precisamos proteger aqueles que estão em risco de infecções graves, como os mais velhos, adultos. Precisamos de olhar para a vacinação como uma gestão da resposta. Para uma melhor gestão dos surtos. Que podemos esperar ver todos os anos. E preparação para ter a certeza de que os nossos sistemas estão organizados e prontos para surtar. Deveríamos estar a lidar com o vírus pandémico. WHO é a agenda de imunização 2030 que destaca a importância dos países reforçarem as políticas de imunização. Prestação de serviços ao longo da vida, de modo a garantir o acesso a vacinas que salvam vidas. A crianças, adolescentes e população adulta. Como aprendemos tanto no passado. Temporadas de gripe, bem como durante a pandemia COVID-19 e COVID-19 vacinação. Bem como a vacinação contra a gripe. É muito importante para prevenir infecções e prevenir doenças graves e mortes. Mais notavelmente. E especialmente entre os nossos indivíduos de maior risco, que são profissionais de saúde, adultos mais velhos, mulheres grávidas e pessoas com doenças crónicas. Vou parar por aí. Mas obrigado a todos os membros do painel que estão a falar hoje. É realmente maravilhoso ver no ecrã e continuar a trabalhar consigo durante muitos, muitos anos. E penso que isto de passe. Gina. Para si, Gina. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. E bem-vindos, colegas. E obrigado por essas observações maravilhosas. Como a Maria disse, colegas, aqui, temos a oportunidade de aprender com as lições. Vamos olhar para frente. Vamos começar com alguns slides dos nossos estimados colegas na chamada de hoje para definir o cenário. E depois teremos um painel de discussão e vamos dar as boas-vindas às suas perguntas. Então, a primeira coisa que define o evento para o nosso querido Dr. Jusua Mot na apresentação. Josh, por favor. Sobre a estratégia global da gripe, medidas de prevenção e controlo. Defina o cenário para nós. Claro. Obrigado, Gina. Obrigado, Maria. E olá a todos. Sou o Jusua Mot. Vou falar um pouco sobre a estratégia global para a gripe lançada em 2019. E a estrutura para a qual todo o trabalho importante e preparação que vamos ouvir falar hoje enquadra-se dentro da perspectiva da WHO. Por que é que temos uma estratégia global para a gripe? Porque há um fardo importante de gripe sazonal cada um, todos os anos. E há um importante risco de pandemia associado à gripe todos os anos, média. A gripe sazonal produz cerca de mil milhões de casos por ano de gripe. Doença a nível global. Com 3 a 5 milhões a serem graves e até 600 e... 700 mil mortes respiratórias relacionadas com a gripe que ocorrem por doença aguda anualmente. Isso é, na verdade, uma espécie de subestimação porque a gripe como o Covid tem impacto-os além. Doença respiratória. E isto é apenas a carga respiratória. Se quiser. Como mencionei, a gripe também tem potencial pandémico. O reservatório natural está dentro de aves aquáticas selvagens. E os vírus da gripe espalham-se nas aves domésticas. populações de animais domésticos e, ocasionalmente, humanos que têm pouca ou nenhuma imunidade a estes novos vírus. Estes vírus, se conseguirem transmitir entre humanos, podem causar pandemias. Houve pandemias no passado, no século passado. E haverá pandemias de gripe no futuro. Na verdade, cada gripe sazonal, um vírus que está a circular agora, começou a sua vida neste mundo a partir de uma pandemia e depois adaptou-se gradualmente. Circulação humana. Portanto, o futuro das pandemias é uma certeza. Próximo slide. Por favor. Portanto, a gripe é um exemplo importante de como precisamos de aumentar a capacidade para a preparação para a pandemia e também prevenir uma carga anual importante. A gripe circula e afeta todos os países todos os anos. E os programas de prevenção e controle da gripe sazonal são essenciais para a preparação para a pandemia. Isso significa a vigilância que fazemos em laboratório e epidemiologia. As medidas de prevenção e controle que implementamos contra medidas médicas como vacinas e antivirais e público. Medidas de saúde e sociais. Mecanismos de resposta que fazemos para surtos vulneráveis. Populações todos os anos nas investigações que realizamos. Estes são levados a cabo e estas medidas de controloção e a vigilância é implementada todos os anos para mitigar o impacto da gripe nas nossas populações. Para reduzir a morbilidade e mortalidade. E quando fazemos isso? Estamos a preparar-nos para os mesmos tipos de respostas que precisam de ser ampliadas durante as pandemias. É isso que torna a preparação para a gripe sazonal e a preparação para a pandemia tão estreitamente interligadas. Por esta razão. A capacidade da gripe é uma capacidade do núcleo aéreo para doenças infecciosas emergentes e grande parte do trabalho no IHR é reconstruído em torno de edifícios. Com base nestes preparos sazonais para a preparação pandémica. Próximo slide. Portanto, a estratégia global da gripe tem dois resultados de nível muito elevado. Criar melhores ferramentas globais e criar capacidades de países mais fortes. Próximo slide. Quando pensamos em melhores ferramentas globais, queremos promover a investigação e a inovação para responder às necessidades não satisfeitas. Grande parte do foco está a acontecer na WLGAU e com os seus parceiros estão a melhorar as vacinas. Quais são as nossas melhores medidas de prevenção para a gripe atualmente e a melhorar? Essas vacinas. Vacinas novas e universais melhoradas para criar imunidade mais ampla. Imunidade mais duradoura. e ter tecnologia mais rápida e melhorada para os prazos oportunos do desenvolvimento de vacinas. E a pontualidade de lançamento. Importante. Na WLGAU. Temos de ter a certeza de que estas tecnologias melhoradas também são acedidas de forma equitativa por todos. Por todas as pessoas e lugares da população global. População. Terapêuticas mais eficazes. Antivirais. Imunomoduladores e outros medicamentos têm de estar amplamente disponíveis para aqueles que precisam. E não apenas aqueles com países de rendimentos mais elevados. Tem de haver uma melhor compreensão do vírus e da resposta do hospedeiro. Melhores métodos de detecção. Os nossos diagnósticos e as nossas estratégias de vigilância fazem parte de aderir global. Ferramentas. Precisamos de melhorar estas ferramentas. Mas também temos de otimizar o uso atual das ferramentas. As nossas vacinas atuais continuam a ser uma prevenção importante e eficaz. Medir. E temos de otimizar a sua utilização globalmente mesmo enquanto as futuras vacinas melhoradas estão a chegar. Fora. E o mesmo é que temos de aumentar o acesso equitativo aos antivirais. E aprender com a recente pandemia para melhor implementar medidas sociais e de saúde pública. Também. Próximo slide. Ao fazê-lo. É aqui que também temos de construir capacidades de países mais fortes. Sabemos que muitos países não estão preparados para uma pandemia. E aprendemos as nossas lições com a recente pandemia COVID-19. A pandemia de gripe de 2009 também. O nosso trabalho é reforçar as capacidades dos países para a gripe sazonal e a preparação. Planear e alavancar essa espinha dorsal para a gripe sazonal. Por exemplo. Os nossos sistemas de vigilância para apoiar mais vasto. Detenção e resposta de agentes patogénicos respiratórios. Assim. A preparação para a gripe sazonal pode ter um impacto ainda mais amplo na preparação para múltiplos. Agentes patogénicos pandémicos respiratórios. Todos os países têm um programa de gripe prioritário que tem de ser baseado em evidências. focado e otimizado para se adequar aos seus populações com necessidades mais elevadas e os seus recursos. E contribuir para a preparação e resposta nacional e global e para a segurança sanitária. Próximo slide. Então, em sério. Tudo se resume a quatro objetivos estratégicos. Estamos a promover a investigação e a inovação para responder às necessidades de saúde pública não satisfeitas. Estamos a reforçar a vigilância global da gripe. Monitorização e utilização de dados. Expandir políticas e programas de prevenção e controle da gripe sazonal. Para proteger os vulneráveis e criar um acesso equitativo e reforçar a preparação para pandemias. E a resposta à gripe para tornar o mundo mais seguro. Quando fazemos isso, não estamos apenas a tornar o mundo mais seguro. Mas aproveitamos estas tecnologias e estas infraestruturas para preparar. Também para pandemias respiratórias em geral. Próximo slide. Portanto, a visão para 2030. A linha do tempo desta estratégia global de gripe é atingir. O mais alto controle possível de prevenção da gripe e preparação para salvaguardar a saúde de todas as pessoas. Fizemos muito trabalho e temos um longo caminho a percorrer. E acho que é aí que muitas das discussões nos levarão agora no resto deste seminário. Obrigado. Obrigado, Jorge, por definir essa cena tão lindamente. Colegas. Vamos ouvir algo mais orientado para os países e a política. Desenvolvimento, evolução e atualização da Suzana para si. Por favor. Apresentação e um pouco de uma sessão interativa. Acredito. No panorama dos programas de vacinação contra a gripe e recursos disponíveis. Então, para si. Maravilhoso. Muito obrigado. Gina. Então, como o Jos acabou de mencionar, dentro da estratégia global da gripe, há um foco muito forte na gripe sazonal. Políticas e programas de prevenção e controle e, claro, como contribuem para a preparação para a pandemia. Vamos mergulhar neste foco durante o resto da apresentação. Começando com uma breve visão geral do que é o contexto global para a gripe nacional. Políticas de vacinação. Estas são descobertas preliminares que provavelmente serão atualizadas nas próximas semanas e será publicado em breve. Mas a mensagem-chave aqui é que as políticas de vacinação contra a gripe sazonal estão disponíveis em todo o Banco Mundial. Classificações de vendimentos e que estamos a ver prevenção e controle da gripe sazonal. Programas globalmente em todas as seis WHL. Regiões. Então, com isso, a Gina mencionou que temos algumas partes interativas para o webinar de hoje. E temos a nossa primeira pergunta para o público é com isto. Se puder digitalizar o código QR e responder à pergunta. Ou os intérpretes. Em primeiro lugar. A pergunta aos participantes é a vacinação contra a gripe. Disponível no seu país e as opções de resposta são sim. Não, e não tenho a certeza. Vamos dar um momento para os nossos colegas responderem. Ou que já têm mais de 60 inquiridos no... Se lida a sondagem e vemos um consenso muito forte que, de verdade, sim. A vacinação contra a gripe sazonal está disponível em... A maioria destes países participantes. Ok. Obrigada a todos os que responderam a esta pergunta. Teremos outra pergunta em breve com... Isso em mente do WHL. Desenvolveu orientações para os países sobre a melhor forma de implementar... Programas de vacinação contra a gripe sazonal e quem deve ser vacinado contra a gripe. Há cerca de 18 meses, WHL emitiu novas recomendações que substituem as recomendações anteriores. A partir de 2012, o foco destas recomendações está realmente nas vacinas contra a gripe sazonal e na vacinação. Programas. Embora o seu público principal seja funcionários nacionais de saúde pública e imunização. Gestores de programa. Também é interessante para o público em geral perceber que em WHL está a recomendar para vacinação. Além disso, os profissionais de saúde precisam ter uma boa compreensão desses grupos-alvo para que possam... Garantir que estão a defender os doentes certos para receberem vacinas, etc. E muitos outros grupos acharam isso útil. Por isso, vamos dar um rápido destaque de algumas das informações fornecidas nessa posição. Papel em primeiro lugar. Para países que estão a considerar iniciar ou expandir os seus... Programas de vacinação contra a gripe, WHL. Recomenda aos seguintes grupos-alvo profissionais de saúde. Indivíduos com doenças crónicas, adultos mais velhos. Que alguns países podem constituir estar acima. 60 anos de idade. Outros podem dizer aos 65 anos. Isso fica a critério do país e grávida. Mulheres. Se o país estiver interessado e tiver os recursos para o fazer. Que também recomenda considerar outros tipos de grupos, como crianças. Pessoas que vivem em ambientes de alta concentração. Que podem não ser capazes de circular livremente. Por exemplo, prisões. Campos de refugiados e casas de grupo. Populações desfavorecidas e populações indígenas. Mas, em última análise, cabe ao país que determinam vacinar contra a gripe com base no local. Contexto e provas. E, claro, a viabilidade do programa. Mais notavelmente os recursos disponíveis para adquirir e realmente. Entregar essas vacinas. WHL. Recomenda a vacinação anual contra a gripe sazonal antes do início desta época. Para os nossos colegas de chamada que possam viver em áreas tupicais ou subtupicais. Muitas vezes recebemos a pergunta. O que isso significa em termos de antes da época da gripe? E se estiver a circular durante todo o ano para estes países? WHL. Recomenda a vacinação antes do início do período primário de. Aumento da atividade da gripe. Portanto, há tipicamente ondas de atividade da gripe ao longo do ano. Os países podem ver os seus dados de vigilância. Como o Jorge mencionou anteriormente neste webinar. Identificar quando é esse período primário e planear vacinar antes disso. Portanto, a nossa segunda pergunta ao grupo E foi vacinado contra a gripe este ano. Então, de novo. Se digitalizar esse código QR. as suas opções são sim ou não e vamos dar-lhe apenas alguns instantes. Para poder responder à pergunta. E podemos ver isso à medida que as respostas chegam. Estamos a ver algumas flutuações. Mas consistentemente estamos a ver entre os participantes que é a maioria. Sim. Que os participantes têm. Na verdade. Foi vacinado contra a gripe este ano. Então, isso ajuda a protegê-lo contra graves. A doença da gripe também pode servir para ajudar a proteger os entes queridos. À medida que pensamos na gripe sazonal. Programas de vacinação 1, WHO. Desenvolve uma série de recursos que podem ser úteis para os países usarem. Mas também para colegas. Quer sejam profissionais de saúde ou cientistas. Ou investigadores ou o público em geral. Como gostam de saber mais sobre a vacinação contra a gripe sazonal. O primeiro recurso que vou destacar é um resumo de política sobre o qual falarei mais tarde. Mais uma vez. Nesta apresentação. Acabou de ser lançada há cerca de 10 dias. E inclui os elementos-chave de uma forte gripe sazonal. Política de vacinação. O nosso segundo recurso principal é uma ferramenta que. Ajuda os países a compreender melhor os fatores comportamentais e sociais para a vacinação contra a gripe que. Deve ser publicado no site no próximo ano. Mais tarde neste webinar. Vamos ouvir os nossos colegas na Jordânia sobre a sua experiência ao usar essa ferramenta. E finalmente. Um conjunto de recursos que pode ser útil para qualquer pessoa nesta chamada. Temos uma caixa de ferramentas de vacinação. Inclui treinamentos, orientação. Materiais de campanha e todo tipo de outros recursos úteis. Para pessoas interessadas em saber mais sobre a vacinação contra a gripe sazonal e no reforço dos programas nacionais. Ou políticas. Então, aqui está uma breve visão geral do resumo de política que mencionei. Estamos muito entusiasmados por ter isso no mundo. Recebemos muitas perguntas de colegas regionais e colegas nacionais sobre o que faz. Uma política e programa bem-sucedido de vacinação contra a gripe sazonal. Então, WHO elaborou este resumo de política descrevendo quais são alguns dos componentes principais que devem ser incluídos. Uma política de vacinação contra a gripe sazonal. A começar pela motivação para o país ter o programa. Uma visão geral das evidências já disponíveis sobre a circulação da gripe. É o peso da doença e a carga económica. Se disponível a nível nacional ou informação regional ou global. clareza sobre como essa recomendação nacional foi desenvolvida e entender quem são os grupos-alvo e as estimativas dessas populações. Os diferentes tipos de vacinas que estão disponíveis e custam para que o país possa determinar qual usar. Quando estão a vacinar. Uma breve visão geral de onde a vacina está a ser fornecida. Como será entregue. Como será comunicada a campanha de vacinação. E garantir que os grupos-alvo apropriados têm a informação. Precisam mesmo de ir receber a vacina. Isto é muito importante e muitas vezes pensamos que não é específico. É dada atenção à vacinação sazonal contra a gripe. Mas como documentar e informar que essa vacinação aconteceu. Continuando a conduzir pesquisas, como o Jost mencionou anteriormente. E é muito importante. Garantir que haja financiamento suficiente para ser um programa sustentável. Incentivamos que a política seja revista a cada 3 a 5 anos e atualizada. Conforme necessário dentro desse resumo de política. Também temos limpos para recursos úteis. Por isso, encorajamos-o a dar uma olhada nesse resumo de política e clicar para outros recursos que possam. Ser de interesse. Como estamos a falar de programas de vacinação sazonal contra a gripe. E capacidade de produção. WL. Queríamos apenas destacar brevemente o que significa em termos de oferta global. Olha para isto de poucos anos e o que pode ver aqui no ecrã são os sítios. Onde é feita a vacinação sazonal contra a gripe. Uma vez que as vacinas contra a gripe sazonal são de facto fabricadas. Que está em 31 países ao redor do mundo. Principalmente em países de rendimentos elevados. Mas também em alguns países de rendimento médio inferior e países de rendimento médio superior. Também pode ver a degradação de diferentes tipos de vacinas e muito importante. Qual é a capacidade de produção global? A razão pela qual isto é tão importante é que a gripe sazonal. A capacidade de produção pode ser convertida em produção de vacina contra a gripe pandémica. Capacidade no caso de surgir outra pandemia. Temos uma série de recursos de vez aqui. Se quiser saber mais nestes slides. Seremos partilhados online. Portanto, sinta-se à vontade para clicar nestes links quando tiver o PDF dos slides disponível. E com isso, vou entregá-lo à nossa moderadora Gina. Obrigado. Colegas da Susana. Ouvimos uma atualização e um resumo de política da WHO. A consideração é muito obrigada, Susana. Para esse briefing de estes slides estarão disponíveis online para os colegas que gostariam de aceder a algumas dessas ferramentas e recursos. Incluindo os que estão a vir agora enquanto olhamos para frente e na sessão para discutir com os nossos finalistas e experiência. É alguns países e regiões. Mas primeiro vamos ouvir instantâneos deles. Então, primeiro, dá-me as boas-vindas ao doutor. Nizar, se está aqui connosco da Jordânia. Experiência na Jordânia. Para si, doutor. Nizar. Boa tarde. Prazer em conhecer-vos todos os colegas. Desculpe. Porque a minha voz não estará aqui porque estou no meu caminho. Uma das provícias. Tão brevemente. Apenas para as atividades atuais. De acordo com o sistema de suporte. As vacinas. Certas vacinas contra a gripe só para corrigir. Reviso quando a vacina. Começou na Jordânia. Começou a ser usada em meados dos anos 90. Também sobre a política normal de vacinação contra a gripe sazonal. Bem, reforçar o programa no Ministério da Saúde em colaboração com o CMI, que é consultivo técnico nacional de imunização. Setor privado é outros especialistas na Jordânia para o desenvolvimento. O primeiro já desenvolvemos uma política catastrófica de vacinação contra a gripe. e agora vamos nos tornar departamentos e outra logística para a política. Também o desenvolvimento de políticas de apoiado pelo qual todos enterra, por vacinação. Infecção também para o último suporte de absorção das vacinas. O Ministério da Saúde também conduziu sessões educativas para o Ministério da Saúde. Trabalhadores de saúde. Centros de cuidados de saúde primários e hospitais para resolver as barreiras à vacinação contra a gripe. Como recuei para uma das partes longe da capital para ver. Como a distribuição da gripe sazonal também educou o público sobre a importância das vacinas contra a gripe antes da época. Desenhar entrevistas nacionais. Então, nos meios de comunicação que definem a WHO. Ferramentas para compreender o comportamento e os motores sociais de da vacinação contra a gripe sazonal testando-os. Dois centros de saúde primários. Obrigado pelo apoio. Agradeço muito o apoio. Este ano, nós somos por cerca de 90 mil, só temos agora 400 gripe sazonal nos setores públicos, nos setores privados. Doutor, Nisa lhe infelizmente perdeu, vai colocar, na frase, muito obrigado. Perdemos-o no final. Mas voltaremos para si nas perguntas e respostas. Então, obrigado por essas entradas e aprecio muito ouvir a perspectiva e a experiência dos colegas da Jordânia. Vamos agora ao nosso regional. Equipa nas Américas. Doutor, Francesco, a trabalhar nas Américas no programa de vacinação contra a gripe sazonal. Por favor, partilhe connosco alguns pensamentos e experiências. Para si. Francesco, obrigado. Gina, e olá, colegas. Vamos apenas fornecer uma breve visão geral e alguns números da vacinação contra a gripe sazonal nas Américas. 39 de 44 países. Os 89% na região imercano estão atualmente vacinados contra a gripe sazonal em os grupos prioritários na figura do lado esquerdo que pode ver. Número de países por grupo prioritário. Pode ver todos os 39 países. Os 100% estão vacinados contra a gripe sazonal para profissionais de saúde. 97% estão a vacinar em Itália. 90% em grávidas e pessoas com cidades comórbidas. E 30 países estão a vacinar crianças no meio. E o gráfico de tubos pode ver o número de países. 14 países da região estão a usar a formulação do hemisfério sul e 25 países estão a usar o norte. Formulação da atmosfera e do lado direito. Pode ver o número de doses distribuídas através do Fundo Rotativo da Pau para acesso a vacinas. O Fundo Rotativo da Pau é um instrumento regional para fornecer vacinas a países a preços mais baixos. E como pode ver, a procura de doses aumentou desde 2016 de aproximadamente 23 milhões de doses para mais de 30 milhões de doses em 2023. existem 32 países atualmente a usar o Fundo Rotativo para aceder a vacina contra a gripe sazonal. Além disso, temos a eficácia da vacina regional da região orçamental. A rede é a rede rebelde. Esta rede foi criada há 10 anos em 2013 e utiliza o sistema de vigilância Sorrey Sentinel já em vigor nos países e fornece estimativas anuais para a eficácia da vacina contra a gripe. Todas as estações no hemisfério sul, atualmente, há cinco países que participam nesta rede. Temos a Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai fornecendo dados de data para fornecer, para nos fazer obter a eficácia da vacina, como pode ver no lado direito. Este é um exemplo das estimativas que obtemos a eficácia da vacina por tipo e subtipo do vírus da gripe e por grupos prioritários e doses com crianças com morbidades. Então, isso seria do meu lado. Obrigado. Gina, para si, o que é um rico conjunto de dados e informações de qualidade? Muito obrigado. Francesco, para a perspectiva das Américas, experiência em monitorização de dados também. Os sistemas são incríveis. colegas, gripe. O controle da prevenção da gripe sazonal depende de múltiplas ferramentas e tecnologia. Como ouvimos falar dos outros no início da chamada, há a necessidade de pensar em toda a prevenção diferente e ferramentas de resposta na nossa caixa de ferramentas. Então, ouviremos agora o nosso colega, professor Ituzio Ositani, sobre o uso de antivirais ferramentas para a gripe no Japão. Professor Ositani, para si. Gina, muito obrigado. e boa noite. Bom dia. Boa tarde. O meu nome é Ituzio Ositani do Japão e como outros oradores, porém indicou que a vacinação é importante para o controle da prevenção da gripe. mas também temos outra ferramenta que são os antivirais E. Então, no Japão estamos a usar muitos antivirais e diferentes tipos de antivirais disponível e recomendado no Japão. há a ação neste direito e a ação neste direito e adicente, mas também um diferente e também um via de administração diferente ao tipo de medicamentos inerentes e intravenosos. e como mencionei, os antivirais são normalmente prescritos a doentes com gripe. no Japão, o governo recomenda o antiviral vírus a tomar por aqueles com maior risco de gripe. As complicações mas o clínico também pode prescrever antivirais para conhecer paciente de alto risco o baseado no julgamento clínico e, na verdade, os muitos pacientes é a gripe confirmada que estão a tomar antivirais no Japão, então. Provavelmente estamos a usar um antiviral mais do que qualquer outro país e antivirais. são também os eficazes ou profilaxia e antiviral para profilaxia pode ser considerado em certas configurações, como surto no hospital ou no estabelecimento de cuidados de longa duração e há alguns dos mais importantes as condições para o antiviral ser eficaz. O antiviral deve ser administrado o mais rapidamente possível após o início da doença. 1. Os antivirais são os basicamente mais eficazes se usaqueles. Os medicamentos são administrados dentro de 48 horas após o início da doença e também no Japão estamos a usar muito teste rápido de antigênio, teste de fluxo lateral para confirmar antivirais ou para confirmar as infecções pelo vírus da gripe. Há configurações ambulatorial e estes o teste rápido de antigênio e os antivirais estão cobertos pelas seguradoras de saúde. Essa é uma das razões pelas quais estamos a usar muitos antivirais num ambiente clínico. No Japão e no jener. Muito obrigado, Itoshi, pelo input de antivirais. Muito obrigado, Itoshi, pelo... Para as entradas antivirais, fica comigo, deixa-me fazer-lhe a pergunta, Itoshi. Claramente é usado no Japão para controle sazonal da gripe e paciente. Cuidado! Pode refletir que esteve na esfera da saúde pública da gripe há muito tempo. Tempo. Como vê a utilização de ensaios de anticorpos para efeitos de preparação e resposta a pandemias? Então, no Japão e também. Nos muitos outros países de rendimentos elevados, temos os estoques de antivirais. Os diferentes antivirais a preparar para a pandemia. E o tipo de vírus que causariam a próxima pandemia. Mas a pandemia de gripe pode ocorrer qualquer tempo e durante a fase inicial da pandemia. O não temos uma vacina vacinal pode não estar disponível, é. Mas ainda assim, é para a gripe. Temos antivirais e alguns dados indicaram que a antiviral são eficazes na redução das complicações graves, hospitalização e a morte. E ainda precisamos de mais dados. Mas é por isso que os antivirais continuam a ser a ferramenta importante para a próxima pandemia. que pode ser causado pelos vírus da gripe. Sim. Obrigado. Isso é muito. Muito sábio, conselho sábio. Deixe-me voltar agora ao Dr. Nizar. Se também tiver, se pudermos tê-lo no ecrano. Dr. Nizar, uma pergunta para si. E com todos os programas que mencionou, como incorporou aprendizados de Covid-19 e pandemias passadas? Como isso influenciou as atividades que está a fazer agora? Dr. Nizar, Vamos voltar ao Dr. Nizar. Deixe-me falar do Francesco nas Américas. Uma pergunta para si pode dar-nos exemplos. E há realmente um impulso maravilhoso globalmente por países. Ministérios da Saúde para reforçar continuamente os cuidados de saúde primários. Pode dar exemplos de onde a gripe sazonal Medidas e atividades de prevenção e controle estão a ser implementadas e integradas no primário. Prestação de cuidados de saúde. Obrigado, Gina. Basicamente. Campanhas sezonais de vacinação contra a gripe são conduzidas anualmente nos países com componentes de comunicação muito fortes. O que explica quem é a prioridade? Grupos que devem ser vacinados quando e onde obter a vacina. Na região Imer Khan. Usamos a Semana de Vacinação das Américas. evento para a campanha de vacinação contra a gripe sazonal no Hemisfério Sul. Como mencionou, a vacinação contra a gripe sazonal está integrada na região Imer Khan. Na maioria dos países no programa de imunização de rotina E. normalmente é conduzida em cuidados de saúde primários, por exemplo, para grávidas vacinadas. A vacinação é conduzida pelas parteiras durante as visitas de cuidados pré-natais. No geral, todos os anos na região Imer Khan, excluindo o Canadá e nos Estados Unidos. Mais de 100 milhões de pessoas estão vacinadas contra a gripe sazonal. Portanto, é muito importante a infecção da infecção. Obrigado. Obrigado por isso. É excelente. Um programa forte na região Imer Khan para prevenir a infecção pelo vírus da gripe. Obrigado. Obrigado por isso. É excelente ouvir. E como diz, a rotina significa que tem de ser integrada. Vamos virar por um momento agora. Então, pensar nos dados e talvez na Susana e Jones. Estas são perguntas para si e realmente distraídas do que estamos a ouvir das perguntas e respostas. Entradas recebidas dos participantes no webinar. Temos uma noção do número de países que têm campanhas ou vacinar as suas populações. Então, para si, tanto é assim em 2022, WHO recebeu de 126 países informações de que estão a usar vacinas contra a gripe sazonal, quer nos seus setores privado e ao público. Agora, isso pode ser uma subnotificação porque alguns países não preencheram o formulário de relatório conjunto da Unicef sobre a imunização contra a gripe, mas essa é a informação atual que temos. 126 países são maravilhosos e espero ver um aumento como um resumo da política. É implementado para regiões e equipas na WHO. Trabalhar com Ministérios da Saúde e outros parceiros. Isto serve realmente como uma oportunidade para fortalecer esses programas e aumentar o número, como considerado relevante e prioritário por outros países. Josh, uma pergunta para si. Estamos a receber perguntas do terreno de participantes em torno de antivirais, monitorização da eficácia. Conte-nos sobre o sistema que existe para monitorizar. Esses dados sobre a eficácia. Claro. Coloquei a conversa para algumas pessoas. Existe o Sistema Global de Vigilância e Resposta à Influenza. É uma rede de longa data de sistemas de vigilância construída em torno de Sentinela. E mais importante, a plataforma de laboratório associada que partilha informações sobre vírus e usa essa informação para conduzir nacional e global decisões para a prevenção e controle da gripe. Participou em 126 países diferentes. E agora dentro destes países. Muitos deles através da capacidade construída através da participação. e são capazes de ter uma ligação perfeita entre metadados, dados clínicos, dados epidemiológicos e os dados laboratoriais, os resultados moleculares e os resultados da sequenciação genética, associado a casos de doença respiratória, quando isso é gripe. Pode olhar para esses resultados e pode relacioná-los com os seus padrões de tratamento e os tratamentos utilizados. Mas depois também pode, em muitos dos laboratórios, avaliar o desempenho dos antivirais e monitorizar os vírus se eles têm marcadores de resistência, bem como a eficácia do tratamento. Agora, obviamente, alguns países são muito mais capacitados para fazer isso do que outros. Mas através desta rede monitorizamos a eficácia do tratamento. Entre muitos outros importantes EPI e considerações virológicas. Obrigado por essa resposta. Professor Ositani, gostaria de comentar sobre a experiência do Japão em este em termos de monitorização, monitorizar a susceptibilidade antiviral. As perguntas que surgem nas perguntas e respostas. Portanto, temos o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, que é o Centro Europeu para a Influenza, e que estão a monitorizar rotineiramente a susceptibilidade antiviral de antivirais contra as diferentes estipos da gripe. E assim o... Temos também a Prefeitura, os laboratórios de saúde pública, os que estão a recolher o... As estipos de gripe e depois o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas é monitorizar a susceptibilidade antiviral. Obrigado por isso. Quero voltar a algumas perguntas sobre a aceitação e procura de produtos. E acho que perdemos o doutor, Nisar. Mas talvez, Susana, ouvimos da experiência da Jordana de validar testes algumas dessas ferramentas em torno da aceitação e da procura. Quero comentar mais sobre o que são essas ferramentas, o que estão a tentar fazer, e como podem ajudar os países? Absolutamente. Obrigado. Então, com um grande obrigado ao doutor, Nisar e os outros colegas na Jordânia para o trabalho, nesta ferramenta. Também estamos a conduzir um processo semelhante na África do Sul na versão em inglês do ferramenta e na Argentina na versão em espanhol desta ferramenta. Qual é a ferramenta? É um grupo tanto quantitativo como qualitativo de perguntas que podem ser feitas a pessoas elegíveis para a vacina contra a gripe sazonal, bem como os principais tomadores de decisão para o programa. Portanto, estas podem ser pessoas-chave dentro daquela unidade de saúde. Podem ser os profissionais de saúde que estão realmente vacinados. Podem ser os decisores políticos a perceber o quê? São as barreiras e facilitadores da vacinação contra a gripe sazonal. O objetivo é ajudar os países a recolher esta informação e depois poderem responder aos desafios que são identificados. Maravilhoso. Portanto, é uma abordagem de pesquisa. Isso mesmo. Absolutamente. É feito através de entrevistas. Está a acontecer a captação da vacina. Por isso, recolho muita informação realmente útil sobre a forma como a gripe sazonal. Mas também ajuda os países a entender muito sobre a estrutura do programa e as formas de refinar o programa de forma mais holística. Brilhante. Obrigado por explicar isso. Doutor Nizar, vejo que voltou connosco. Pergunta assim. Se pode ouvir-me. Ok. Falou muito da educação dos profissionais de saúde. A implementação do programa. O refinamento das ferramentas que existem. Pode dizer-nos quando está a pensar nisso no contexto do Covid-19 e das aprendizagens pandémicas. As mudanças que aconteceram sobre como isso está a influenciar o seu programa de controle de prevenção da gripe sazonal e é a experiência pandémica e como está a mudar o seu caminho à frente? Doutor Nizar, Pode ouvir-me. Desculpe. Olá de novo. Nada para ouvi-lo muito bem. Mas se me perguntar sobre o Covid-19 e os profissionais de saúde. É sobre sim, de facto. É sobre como a sua experiência com Covid está a mudar a sua vacinação sazonal contra a gripe. Políticas. Como é que as aprendizagens da pandemia estão a mudar o seu ambiente? Porque estou no momento do meu jeito. Desculpe. Não fiz. Não se preocupe. Voltaremos para si. Doutor Nizar, deixa-me ir. Obrigado. Temos mais perguntas sobre dados. Webinar. Josh, e isto parece um grande interesse para os colegas presentes. talvez possa voltar a falar consigo sobre outras áreas em que os dados precisam de ser cuidadosamente monitorizados. Perguntas sobre os sistemas de vigilância. Os sites que estão a enviar os dados. Nós, para monitorizar estas tendências, pode dizer-nos o que está a acontecer neste espaço para reforçar ainda mais. Esse sistema de monitorização tem razão. Há muita monitorização que tem de acontecer para a gripe. Temos de monitorizar todos os anos. Acho que é isso que pergunta todos os anos. perceber quando ocorrem padrões sazonais a nível nacional. Quando são os nossos períodos epidémicos e temos de monitorizar os vírus que estão em circulação, como tem sido muito discutido na conversa. Também temos de monitorizar quem está em maior risco e mais afetado por esses vírus e em risco de ter complicações graves dentro de uma temporada. Os nossos segurados nacionais precisam saber o quão ruim é essa temporada? Isto será pior do que a maioria? Precisamos defender que temos mais recursos prontos para isso para esta temporada de gripe em comparação com o passado. Estações e muito do trabalho dentro dos distritos e com a WHO envolve estabelecer limites e entender o quão ruim é uma corrente. Estação é. Os grupos afetados e o vírus está a causá-lo. Enquanto estamos a fazer tudo isso, a plataforma de laboratório tem de estar lá para apoiar as redes de alerta precoce para as capacidades essenciais que devem ocorrer em cada país todos os anos também. E estas plataformas sazonais os mecanismos para obter e testar amostras e recolher dados e depois o próprio laboratório tem de estar ligado às investigações de surtos que têm de estar a acontecer em cada país todos os anos. Então, quando há casos em emergir na interface animal-unana ou surtos de agentes patogénicos respiratórios de origem desconhecida ou redes de rotina podem suportar o diagnóstico rápido desses surtos para ver se algo novo está a surgir. E mais uma vez, é assim que toda esta monitorização de rotina se relaciona com a preparação para a pandemia e estar pronto para a próxima pandemia também. Obrigado. Muito útil, Francisco. Volto para si. Mostrou um gráfico maravilhoso da proporção. aumento nos pedidos de doses de vacinas nos países e até cerca de 30 milhões nos últimos anos. Pode elaborar mais a partir dessa viagem de 2016. Quais são alguns fatores que levaram a esse aumento? Ora, o que está a impulsionar essa procura? Muito obrigado, Gina. na verdade, a procura de vacina contra a gripe aumentou significativamente nos últimos anos e isto é provavelmente porque os países são mais, é, mais vacinar mais pessoas, expandir os grupos prioritários nos países, a isso, o campo de acesso às vacinas através do fundo rotativo. Todos os países estão a usar acordos bilaterais com os fabricantes, não desusam o fundo rotativo, então, como eu disse, o fundo rotativo fornece acesso a vacinas, um preço mais baixo, um custo mais baixo para os países, por isso, fortalece o sentido da comunidade e do americanismo para a solidariedade e partilha a objetivos comuns, ter acesso à vacina, preços acessíveis para grupos prioritários. A procura também está ligada à pandemia de 2009. Os países da ONU não perceberam a importância de ter uma sezonal forte programa de vacinação contra a gripe que realmente beneficia para melhor preparação e resposta para pandemias. Repare na região americana que esses países com um programa de vacinação sazonal contra a gripe bem estabelecido respondeu rapidamente, mais rápido e mais rápido e alcançar uma cobertura vacinal mais elevada mais rápido do que outros países com gripe sazonal mais vaca programa. Então, mais uma vez, não é só benefício para o indivíduo, grupos prioritários é também para uma melhor preparação para pandemias. Ok, obrigado. Francesco e eu acho que realmente funciona com o que o professor Zitani estava a falar em termos do valor acrescentado destas diferentes ferramentas na nossa caixa de ferramentas, controlar rotineiramente, mas então, pelo seu valor acrescentado para a preparação e resposta à pandemia, como vimos na pandemia que só em 2021 estima-se que 40 milhões de vidas foram salvas como resultado de vacinação. Então, se a vacinação de rotina acontecer, a pré-pandemia está então a ajudar os países durante a vacinação durante a pandemia. Isto é realmente uma coisa muito importante para continuar é você, por todo o trabalho a todos, deixe-me recorrer a Shuzana. Há alguma pergunta candente que está a ver do chão que deveríamos abordar? Maravilhoso. Muito obrigado. Vejo algumas perguntas realmente interessantes sobre como apoiar a absorção e mais cobertura da vacinação sazonal contra a gripe. Também vejo algumas perguntas sobre qual é a diferença entre as vacinas que têm três estirpes ou quatro estirpes e como é que os países decidem qual vacina usar? Então, duas perguntas. Então, Francesco, quero levar o primeiro a ajudar os países para a absorção e vou recorrer aos hoje no segundo para as três ou quatro vacinas de estirpe para o Francesco. Obrigado. Então, acho que é muito crítico entender os principais motivadores e as razões para a vacinação na população. A Shuzana do Zéu mencionou o melhor estudo. O inquérito tenta perceber porquê as pessoas estão a recusar a vacina nestes grupos prioritários. portanto, na região imercana e heterogênea região e observamos alguma cobertura baixa em alguns grupos prioritários em algumas áreas. Por exemplo, vemos uma grande relutância nos profissionais de saúde na região das Caraímbas. Os nossos esforços é perceber realmente o porquê e as principais razões para elaborar ações é promover e defender a vacinação nesses grupos específicos, nessa região. Então, de novo, acho que é importante perceber realmente as razões para atingir as ações para aumentar a cobertura em grupos prioritários. Obrigado. A importância do envolvimento da comunidade absoluto e um diálogo bidiretivo nesse processo. Tempo. Obrigado, Francesca. Só para si. Obrigado por muitos. muitos anos. As vacinas contra a gripe sazonal eram de natureza trivalente. Isso significa que tinham três tipos diferentes. Dois. Vírus influenza A e um vírus influenza B ao longo do tempo. E com a rede de vigilância global onde estávamos a observar que havia circulação muito frequente de dois vírus influenza tipo B, A, B, Vitoria e A, B. E a Magata e então uma vacina quadrivalente começou a ser produzido pelas nossas empresas de fabrico incluindo duas influenza e ambas as estirpes de influenza de agora. Como passamos pela pandemia temos observado ainda com a nossa vigilância a circulação da gripe. Parece que já não vemos a circulação de B e a Magata mas ainda precisamos de ter a certeza de que a nossa vigilância é melhor possível para ter a certeza absoluta de que desapareceu e agora as considerações de seleção de estipos globais e isso acontece uma vez por ano o hemisfério sul e uma vez por ano para o hemisfério norte. Estamos a analisar com afim que os dados de vigilância existentes e continuaremos a fazer recomendações sobre o papel das vacinas quadrivalentes versus trivalentes para o seu uso globalmente. Portanto, fique atento às recomendações que vêm desse grupo. Obrigado, Jorge. E está a mostrar absolutamente o imenso valor dessa vigilância e resposta global à gripe. Problemas do sistema e como impulsiona a coerência, a sua melhor prática científica. Então, obrigado mesmo por isso, Susana. Mais uma pergunta. Uma pergunta simples sobre a coadministração de vacinas contra a gripe e COVID. O que fazem os países? Absolutamente. Então, WHO recomenda a administração concomitante da gripe e vacinas COVID-19. Se houver interesse em fazer isso no país, também há potencial que no futuro possa vacinas que incluem a gripe e a proteína de coco na mesma vacina em si. Então, enquanto isso não está disponível agora, os países estão a pensar no que é o programa. Pode parecer se estas duas vacinas se juntassem. Obrigado, Susana. É sobre pessoas como o Francisco e o Dr. iniciarem programas regionais de países para ter essa previsão e pensar no futuro sobre esses cenários e como é que o lançamos no devido tempo. Obrigado, colegas. Chegamos ao fim desta discussão. Obrigado aos membros do painel, os apresentadores, por partilharem os seus conhecimentos, a sua experiência e as políticas mais recentes. Vou agora voltar para a Agnesi do PPE, equipa para nos encerrar. Obrigado. Obrigado, Gina. Obrigado. Susana, e obrigada a todos os nossos oradores pela maravilhosa discussão. Então, à medida que estamos a chegar ao fim do nosso tempo previsto, vou terminar dizendo muito obrigado todos os nossos colegas hoje naqueles, por exemplo, responsável pela interpretação da WHO, colegas que trabalharam neste webinar e particularmente para a equipa EPI, Sara e Supriya Barua, Priya Kumar Chandra, John Liu e a equipa Gabriela Santoso e tinham o lanço previsionados pela doutora Maria Vankerkov. Finalmente, a todos por virem e pelas suas perguntas. Partilhámos um link para um grupo de WhatsApp ao qual pode aderir se quiser continuar a conversa um com o outro. A gravação deste webinar estará disponível no EPI site e no canal Apganho e no YouTube. Um conjunto épico de vitórias está definido com as principais mensagens sobre este tópico, publicado em breve se quiser manter-se atualizado sobre o futuro webinário. Gravações e apresentações e o Apple Index está a subscrever a nossa lista de correio, mas os links aparecerão no chat. Desejamos-lhe um final de ano maravilhoso e esperamos que se junte a nós. Obrigado.